para você Alê, sobre o time do Atlético, o que o Caixa acabou de falar aí, que de certa forma também é um desabafo, né? O Everson daqui a pouco nós vamos trazê-lo aqui na Itatiaia, esse desabafo que ele deu ao Henrique André, na entrevista que ele deu na saída, na zona mista, o goleiro do Atlético desabafou e chorou, chorou copiosamente, disse o Henrique André, daqui a pouco tudo aqui pra gente e pra você que tá no YouTube também. Agora o desabafo do Caixa, por causa do Scarpa, será que o Milito não sabe que o Scarpa joga pelo lado direito não, Alê? É, não é que ele é o jogador mais decisivo na ausência do Hulk, né? Ele foi o melhor jogador do Brasil, do Brasil, do campeonato brasileiro há dois anos atrás, jogando nessa posição, hoje ele só teve uma oportunidade, o Caixa lembrou, de cair aqui pelo lado direito e a bola foi na trave, de fora da área. Ele jogando, porque o problema não é só jogar pela esquerda, não é só jogar, é jogar como ala pelo lado esquerdo. Se o Milito, pelo menos, colocasse ele pra jogar como se fosse um meia ou um ponta pelo lado esquerdo, é uma coisa, porque daí a tua obrigação no momento defensivo é de correr até o meio campo, no máximo até a intermediária defensiva. Pra quem veio no estádio e tá nos acompanhando, viu o trabalho defensivo que o Scarpa faz, ele fica muito longe do gol e mesmo assim foi eleito o melhor jogador da partida, porque ele, do que tem hoje aqui, ele é muito melhor, é muito melhor do que a rapaziada. Ele é o principal articulador jogando como ala. Ué, será que não dá pra ver que esse cara tem que jogar na dele? Assim como o Alisson, que no segundo tempo cresceu, jogando no ataque, mas não na lateral. Assim como o Palacios, que entrou bem, jogando no ataque, mas não na ala. Sabe? São coisas tão simples, mas é tão fácil. Tanto que depois ele coloca o Mariano aqui pelo lado direito, mas não pode fazer uma última linha completa, justamente pra liberar um pouco o Scarpa, pra liberar um pouco o Alisson e depois o Palacios. Sabe? Essas coisas que realmente ficam muito complicadas. Ofensivamente você perde, porque o Alisson tava aqui no campo de defesa, o Scarpa a gente já explicou que também tava e defensivamente, é uma loucura, porque o Fortaleza, mesmo no segundo tempo que não queria mais atacar, só contra-atacar, chegou um montão de vezes com muito perigo, mas um montão de vezes, porque evidentemente o Alisson, o Palácio, não tem condição, não tem cacuete pra marcar, não tem o posicionamento pra marcar, o zagueiro fica na dúvida, porque você joga com três ali, tem o espaço, que é justamente onde o Voivoda mandou seus atacantes ficarem, que fica no meio do caminho entre o Ala e o zagueiro por aquele setor. E ali que a coisa acontece, foi ali que o Breno soltou o sapato e fez o gol e criaram tantas chances assim o Fortaleza, inclusive no contra-ataque no segundo tempo. Sabe? Então, assim, é uma confusão danada, um prejuízo ofensivo e defensivo com relação ao Cadu. O Cadu não tem culpa nenhuma de estar ali, ele só tem mérito, porque você chegar a integrar um elenco profissional como o do Atlético, é um mérito danado, mas ele não tem condição de ser titular do time, ele não tem condição. Ah, mas o que que eu faço? Só tem ele de centroavante, o Allan Kardec. Então, coloca o Paulinho de centroavante e coloca mais um. Treina outro, né, Alê? Isso, e coloca mais um mesmo. Será que o mundo inteiro percebeu que ele tem que colocar o Scarpa no lugar dele e o Cadu não tem condição de jogar? Só ele que não percebeu ou ele quer provar que ele tá certo? Sabe? Essas coisas que ficam difíceis nessas aí. São três jogos sem vencer no campeonato, três jogos como mandante aqui na arena que o Atlético não vence. Tá vendo os adversários? Hoje, os líderes do campeonato são Flamengo e Palmeiras. E o Atlético... Líder e vice-líder. É, e o Atlético tá na décima colocação. Justamente, vale lembrar, ô Damião, justamente num período em que todo mundo perdeu jogador, é verdade, e que teve mais tempo pra treinar. Teve semanas cheias para treinar. Foi esse período antes da volta do brasileiro de meio e fim de semana. Ô, Alê!